Eu sonhei e esperei o seu amor E o meu coração se acostumou a sonhar com você E de repente eu te encontrei E eu vi no seu olhar a paixão que eu sou e caminhei Quando eu te vi, acreditei Que o amor não era só um sonho meu Eu acordei e o mundo inteiro acendeu Não para de brilhar no meu olhar Só pelo seu amor eu encontrei Meu grande amor Pode chover, o céu cair E nada vai tirar o que eu guardei dentro de mim É só pensar em você e no amor que cria os nossos corações Se o mundo te esconder Por trás de muros e prisões Te encontrarei Meu grande amor Só os todos podem pensar Que o amor se deixa enganar Nada poderá mudar os rumos da paixão Foi ele que nos escondeu Não foi você nem eu Meu grande amor Grande amor Aconteceu Aconteceu Estava espiritual Se eu em você Se eu em você Você em mim Eu te encontrei Meu grande amor Meu grande amor Grande amor Eu te encontrei Eu te encontrei Eu te encontrei Eu te encontrei Obrigado.